Olá, colegas magistrados. Hoje eu trago um recado para vocês. Queremos modernizar a área tecnológica do tribunal. Pensamos que é necessário treinar para a boa aplicação do PJE. A Comac, pela presidência, junto com a Exage e com a Maerge e com a Emerge, pensou num curso de treinamento para magistrados. O PJE tem inúmeras funcionalidades que são desconhecidas e que vão ser exploradas nesse curso. Esse curso está sob a coordenação dos desmagadores Sérgio Varela, Maria Isabel e Márcia Suti. Se queremos resolver os problemas, precisamos treinar. E assim as soluções virão.